O vlog de hoje começando. Olá, sejam bem-vindos a um Não Chata na Cozinha. É um vídeo diferente. Hoje a gente vai fazer um bolo pra comemorar os 10 anos de canal. Nós estamos gravando no horário. Que não era pra gravar. Tem obra rolando, desligam a máquina de rolar roupa, o sol. O sol está nos ingredientes. Mas o que importa, né? É que nós vamos fazer um bolo. E assim, gostoso, eu acredito que ele vai ficar bonito aí. Quando a gente faz o Chata na Cozinha, eu sempre separo antes os ingredientes e põe em potinhos. Pra ficar fofo, né? Então eu tô aqui separando os potinhos. E aí vem o rolinho, né? Então a gente foi... O que a gente tinha que comprar? Ah, o açúcar de confeiteiro. Pra fazer uma parte da cobertura. Custamos achar, a gente teve que ir em outros mercados e tal. Eu ainda tentei que na minha casa não tem açúcar de verdade. Tipo açúcar cristal. Droga! Tem tipo esse açúcar refinado. Olha o estático. Petrificado. Ele veio de Belo Horizonte. Eu te juro, por Deus. E eu não sei se o açúcar refinado, ele funciona na massa de bolo. Porque o açúcar ajuda a estrutura, né? Aham. A gente vai descobrir isso. Uh, vamos! Vai ser um vídeo com emoção, então. Espero que só emoções boas, né? Mas é isso, gente. Já tô vendo o que vai dar. A ideia é fazer um bolo de baunilha com moranos. Tal qual o bolo de um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. que a gente contou pra vocês no vídeo que entrou na terça-feira. Hoje é o dia da festa. Estamos num modo o quê? Pânico. Cara, eu juro que eu não esperava que esse vídeo ia virar essa palhaçada toda. Eu achei que eu só ia fazer um bolo fofo com a bebia. Tô com menos expectativas dessa vez. Daquela vez eu jurava que eu ia conseguir fazer um bolo, tipo, bonito e tal, sabe? Dessa vez não. Dessa vez eu só quero fazer um bolo. Tô tranquila. Bom. A gente vai fazer agora, começando a gravar nesse horário, porque o bolo, pra ele ser recheado, ele tem que esfriar. Pra gente fazer a cobertura, ele já tem que ter ficado com o recheio durante um tempo. Então, assim, é um negócio que demora pra gravar. E aí vocês vão acompanhar a gente ao longo do início dessa tarde. Pra gente cantar o quê? Parabéns do canal. Parabéns pro canal. O que tá rolando aí? Ingredientes. Três xícaras de farinha, duas xícaras de açúcar. Não sei se pode ser refinado ou não. Descobriríamos em breve. Três ovos. Meia xícara de óleo. Uma colher de sopa de fermento. Baunilha. E faltou leite. Oi amor, qual que é a reclamação aí? Você põe esse negócio na lava-louça e aí as medidas do copo... É, não existem mais, né? Não existem mais. Sempre que a gente vai fazer o bolo, o que é a primeira coisa que a gente faz? É... Separar os ingredientes. Põe o forno pra pré-aquecer. Ok. Vamos começar com os ovos. Então a gente vai colocar os três ovos aqui na batedeira. Essa batedeira tem um defeito, já que hoje é muito diferente. Cara, quando você põe pouca coisa pra bater, e aqui no caso a ideia é fazer os ovos ficarem bem aerados e fofinhos, ela não alcança lá no fundo, sabe? É tipo... Ah, entendi. Ah, é sempre uma questão. Enfim, tô só desabafando. Já tem dez anos aí de amizade. Então a forma tal qual os maias, porque não temos o... Perdemos o desmoldante da viagem. Você vê, tem tipo dez meses que a gente não faz bolo nessa casa. Você untou com o que? Manteiga? Manteiga e farinha. Ó, já bateu bem. O Léo vai filmar ali pra vocês verem a textura. E enquanto isso, eu vou colocar, sem parar de bater, o óleo. Então, pro óleo sendo incorporado ali aos poucos. E depois também, sem parar de bater, eu vou colocar o açúcar e a baunilha. E aí, agora a gente também vai colocando aos poucos a farinha e o leite. Uh, ó, você põe ele... Eu tô agora só dando uma raspada aqui na lateral. Vou colocar o fermento, que é a última coisa, porque a nossa massa tá praticamente pronta. A gente vai colocar o fermento, bater pouquinho, e aí a gente já vai colocar ali nas formas que eu não tenho enquanto tava batendo aqui. O fono já tá aquecido. Daqui a pouco a gente vem ver. Eles assaram, daí eles tão aqui esfriando, e eu vou fazer o recheio. Então, aqui tem leite condensado, um xablau de baunilha, e aqui creme de leite. Um xablau é tipo a medida que o seu coração manda, é isso? Isso, exatamente. E aí, é só ligar o forno e esperar ele engrossar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr uma camada de bolo, uma camada disso, morangos picados. Aí, bolo, e isso morangos picados. Os bolos assaram, deu certo, com o outro açúcar, cresceram, douraram. A gente vai montar. Pra montar, eu gosto de usar um... É anel? Aro. E aí, acontece uma coisa maravilhosa nessa hora, que é o quê, amor? Eles montam. Não, a gente come os topinhos do bolo. Ah, eu tava ansioso, porque, tipo, o bolo tá cheirando mal... Nossa, tá cheirando muito bem o bolo. E aí, a gente vai poder comer os topinhos do bolo de café, porque a gente tem que acertar ele, né? Enquanto a gente foi passar uma vergonha com o encanador, que não tinha problema nenhum, o recheio ficou pronto. Eu piquei morangos e agora a gente vai montar o bolo. Então, ó, eu tô usando uma forma de fumo fácil, que eu acho muito mais fácil de desenformar. Saiu facinho. Saiu facinho. E aí, eu vou tirar esse topinho aqui, que é pro bolo ficar estável, né? Nossa, gente, o topinho é o mais gostoso. É a parte mais gostosa, porque ele é todo caramelizado, né? Nossa, fica uma delícia, né? Fofinho. Pra montar o bolo, a gente tem que ter já o prato onde o bolo... Quer dizer, atualmente até que não, mas enfim. Eu já vou fazer no prato onde eu vou servir o bolo. E aí, ó, vou colocar a primeira camada. Mas é tão satisfatório ele vira encaixando assim, né? Não é, ele sempre... Assim, a gente já fez isso mil vezes com essa sombra, sempre dá um medinho de tipo, será que vai caber assim? Aí, antes de colocar a segunda camada, a gente vai rechear. Se você quiser, você pode também fazer uma caldinha pra umedecer o bolo nessa hora. Eu não vejo necessidade, sendo bem sincera, porque o morango já é... Molhadinho, né? É, ele já tem bastante água. Amor, pra mim já deu super certo, cara, esse bolo. Só vê se... Não é hora de colocar isso. De falar isso. Pra mim já é sucesso, cara. A gente nem tentou desenformar ele ainda. Quem garante que ele vai sair daqui? Eu não pus acetato? É mesmo? Por que você não pôde acetato, amor? A gente não achou nem o negócio de esfriar o bolo. Você acha que a gente sabe onde tá o acetato aqui em casa? Geralmente, é melhor você colocar o acetato aqui em volta, que daí na hora de desenformar ele sai inteiro. Mas, aqui a gente trabalha com emoção. A última camada, a gente vai tirar o topinho e vai colocar ele invertido ali. Lembra de novo de dar aquela apertadinha. Nossa! E aí, agora, a gente vai levar ele pra geladeira. Eu vou cobrir com fio plástico e levar pra geladeira por um tempão. Tipo assim. Até a noite. Já buscamos criança na escola, já passeamos com o cachorro, já jantei. Pra jantar? E umas coisinhas. Eu tava com muita fome. E agora a gente vai fazer a cobertura do nosso bolo. Deixei aqui fora da geladeira manteiga sem sal e a gente vai ser bold e vai tentar fazer no mixer. Eu tô com preguiça de usar a batedeira de novo. Vocês estão preparados? Que tem cream cheese. Vai ser uma cobertura tipo cheesecake, assim, sabe? Frosty? Frosty. Que que é isso, amor? É o tipo de cobertura, né? Frosty é tipo glacê. Ah, glacê. Não é glacê isso. É, não sei como é que chama isso. Mas é tipo uma coisa de... De cream cheese. Então primeiro eu vou bater a manteiga. Ok. Talvez a ideia é de usar o mixer e não pode ser a melhor ideia, Max. O atalo. Beleza, então, né? Aí eu vou colocar o cream cheese que também tava fora da geladeira e o açúcar que aqui tem que ser açúcar de confeiteiro. Tem umas marcas que se chamam de glaçúcar também. Que é um açúcar que tem um pouquinho de amido se não me engano, Ju. E é difícil achar. Difícil achar. A gente teve que ir em dois lugares. No BH não é nome. É engraçado. Acho que aqueles de um mercado que... Não tinha. É, tipo assim. Então vamos lá. Não recomendo fazer no mixer, não. Nossa, boa delícia. É? Como isso? Calma. Nossa. Não é ótimo? Que isso. A consistência é essa, amor? É isso, mas antes de colocar no bolo tem que deixar ele um tempo na geladeira pra ele firmar. Hum, ok. Porque justamente pra bater a gente deixou eles fora da geladeira, né? E agora antes de... Nossa, que faz. De usar a gente pra deixar ele descansar um pouco. E o nosso bolo tá na geladeira o quê? Umas duas horas, sei lá. Três horas? Tirei o bolo da geladeira. Tirar da geladeira é fácil. Tirar o bolo desse ar que é difícil. Também tirei ele do plástico filme que eu tinha colocado aqui. E agora vamos ver. Tô com uma hora de tensão. Será que tô furando o bolo ou descolando ele? Sei lá. Tô estragando a lateral do bolo. Confiança. Não quero ver confiança. Vai dar tudo certo. Tá uma delícia. A gente só provou, né? Não gostoso ele tá. Bonito aí a gente vai... Gente, eu tô destruindo. Qualquer pessoa que sabe fazer bolo deve estar me olhando assim. Ficou maravilhoso. Foi. Agora a gente vai levar ele pra geladeira por uns minutinhos pra depois a gente decorar e servir. Olha, eu acho que esse foi oficialmente o bolo mais legal que eu já fiz. E que deu certo. Então, por isso. Achei digno. Estou orgulhosa do nosso bolo, gente. Será que o segredo é esse? Tipo, faz o vídeo de qualquer jeito e o bolo você capricha. Eu até queria pedir pra galera aqui, tipo, se vocês gostaram do vídeo nesse estilo, comenta aqui embaixo. É verdade. Podemos fazer mais. A gente pode mudar um pouco, né? A receita mandou de um jeito legal aqui hoje. Acho que mirtinho deixa tudo mais chique. Ah, a gente tem umas amêndoas também, né? Amêndoas é bom. Amêndoas, sim. Amêndoas eu lembro do Gui. Ele coloca aquelas lâminas de amêndoas assim. Ah, mas eu vou fazer aquilo não. Você tá morrendo. O blueberry? Salvou, hein? Salvou. Salvou, graças a Deus. Tenha sempre o blueberries à mão. Ah, que fofo, que fofo. Ficou bom, hein? Não põe mais? Eu, eu, assim... Melhor parar, né? Melhor parar, exatamente. A gente tem que saber... É bom quando a gente tá fazendo delineado. Ah, acho que tá quase bom. Vou só fazer... Ah, isso que estraga tudo. Então, ok. Mãos fora da boca. Mãos pra cima. Mãos pra cima. Temos. Serinhas do bolo, serinhas do bolo. Olha, na verdade. Uh, vamos ver. Oh, que isso. Ficou bonito. Recheadão, hein, cara? Ó, e tô aqui, finalmente, atendendo a comentários que aparecem em todos os vídeos de bolo desse canal. Quer ver por dentro? Viu por dentro? Como ficou bonito? Ficou bom, hein? Não tá muito doce. Uhum. É paulilhudo. E tem o... Temos um sucesso nessa cozinha. Gente, muito obrigada por terem nos acompanhado ao longo dos últimos dez anos, praticamente com dois vídeos por semana desde o início. Tivemos alguns vedas, algumas loucuras, um neném apareceu no meio do caminho, um cachorro, mudamos de cidade. e a gente foi ensinou aqui e eu espero que vocês continuem com a gente pelos próximos dez, vinte. A gente vai estar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e, ó, pode fazer essa receita. Ficou boa. Um beijo. Até a próxima. Nossa, a cara tá boa, hein? Mas você ainda não pegou com a cobertura. Não ficou equilibradinho? Uhum.